Olá meus amigos, estamos aqui, mais um vídeo aqui, hoje um vídeo alegre né, está ali nossa feminha de calopsita, o machinho está ali dentro da caixinha, aquele casalzinho que eu mostrei para vocês esses dias aí que eu tive que trocar o macho né, e olha só o resultado aqui olha, que maravilha, olha lá, três filhotinhos, olha que legal, que lindo, três burguelinhos aí de calopsita, olha o papai ali, isso aí é o papai, que maravilha né meus queridos, isso aqui é a nossa natureza alegrando a nossa vida, olha que benção, é isso meus queridos, é hoje eu queria mostrar para vocês aí nossos burguelinhos de calopsita né, e pedir aí a vocês aí, quem não for inscrito se inscreva no nosso canal para dar uma força, ajudar aí o nosso trabalho né, incentivando aí o nosso trabalho, demonstrando nossos bichinhos, e quem já for inscrito compartilha aí para dar uma força para a gente né, e é isso aí ó, olha o papai ali ó, hoje né, dia dos pais, está aí ó, com o nosso papai feliz, com os filhotinhos né, e é isso aí meus amigãos, até o próximo vídeo, é um beijo aí no coração de vocês, em nome de toda a família reserva purificação, um feliz dia dos pais aí para todos vocês que já são pais, para aqueles que ainda não são né, já deixo antecipado, um abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo.